Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta falando sobre a história de Ponta Grossa no século XX. De forma breve, porém muito rica em conteúdo. Comigo no estúdio está Fábio Rosma Maia, que é professor de história, também militar aposentado. Professor, no fim do bloco anterior a gente falou que Ponta Grossa, com o fim do troperismo, a vinda da ferrovia, se consolida como um centro comercial no interior do estado. Sim. Grandes empresas desse ramo, do ramo atacadista, acabam surgindo. Assim, tinha o comercial Justo, se não me engano, era esse o nome da empresa. Isso. Gonasa, que também abastecia várias cidades da região, era Gomes e Nápoles, Sociedade Anônima. Exato. E a Gonasa, inclusive, acaba sendo responsável pela criação de uma das maiores empresas de base florestal do Brasil na época, que era a Ibema. A Gonasa financia a Ibema, que hoje vira cidade no estado do Paraná. Perfeito. Nós temos, então, essas grandes empresas de comércio varejista, abastecendo praticamente o interior do estado. E Ponta Grossa acaba servindo como base para a criação de grandes cidades do estado, como Londrina e Maringá, por exemplo. Ou seja, quem ia para Londrina e para Maringá, primeiro passava por aqui para se abastecer e poder construir, então, aquela cidade na sequência. Esse centro comercial, ele se torna expressivo durante décadas a fio. Sim. Mas, quando a 277 é construída e o caminho para a Foz do Iguaçu é encurtado, Ponta Grossa perde um pouco de importância econômica, digamos assim. Exato. Isso muda apenas com a industrialização da cidade, que passa a ser muito forte nos anos 70? Veja, é um pouco anterior à industrialização. Na década de 50, o Brasil vive o período desenvolvimentista. Bom, Juscelino Kubitschek, isso. E uma das características é a construção de estradas. Então, você tem um desenvolvimento rodoviário muito grande, uma malha rodoviária, e isso tira um pouco da importância da ferrovia. Se estimula, se incentiva o mercado automobilístico. E, então, as rodovias passam a ganhar uma importância maior. E, com isso, Ponta Grossa perde. Perde um pouco daquela importância que tinha até então. A industrialização vai se dar mais ao final dos anos 60. Quando também o Brasil passava pelo chamado milagre econômico. Ou talvez um pouquinho antes do milagre, mas já é. Já vai entrar nessa fase de investimento de capital estrangeiro. E aí a cidade ganha, então, esse polo industrial que ela vai ter. Onde vêm grandes empresas. Por exemplo, eu me lembro da Sambra, chegando em Ponta Grossa. Como uma grande indústria, uma grande empresa, uma das maiores que a cidade tinha à época. Isso é na gestão Ciro Martins. A gestão Ciro Martins é que vai trazer todo esse desenvolvimento para a cidade. Ou seja, o famoso Pladei, Plano de Desenvolvimento Industrial. Então, com esse planejamento na área industrial, a cidade ganha o seu distrito industrial e vira um polo moageiro de soja. Exato. Tanto que Ponta Grossa, você veja Ponta Grossa. Aliás, Ponta Grossa sempre tem as suas alcunhas. É a princesa dos campos. É a capital cívica do Paraná. E, na década de 70, ela vira a capital mundial da soja. Então, nesse momento, a nossa economia deixa de ser apenas comercial para ser também agroindustrial. Agroindustrial. Exato. Então, nós passamos a ter vários produtores se dedicando à lavoura de soja. Porque, até então, antes do óleo de soja ficar popular no Brasil, as pessoas usavam banha de porco. Nós produzíamos muitos porcos aqui, em Ponta Grossa. Nós tínhamos uma produção grande de banha de porco. Aqui em Ponta Grossa também, até onde eu saiba. Mas, daí, nos anos 70, com o advento da monocultura de soja, que se intercalava com a cultura de mídia. Esse posto de grande produtor, de maior produtor de soja do mundo. Isso afeta positivamente a economia da cidade dali para frente? Sem dúvida. Vai afetar a economia, afeta a cultura. Enfim, vocês têm todo um... Um desenvolvimento diferente a partir desse momento. Professor, do ponto de vista cultural, ao longo do século XX, a gente falou aqui de alguns expoentes da política. A gente falou de dois momentos muito importantes da economia da cidade. Ou seja, o polo comercial depois do fim do tropeirismo e depois do polo industrial a partir dos anos 60 e 70. Mas, e em relação à cultura? Como é que foi o processo de evolução durante o século XX? O processo cultural de Ponta Grossa é interessante, principalmente em dois setores. Literatura e música. São dois setores em que a cidade tem uma efervescência muito grande. Na música, o início do século XX é marcante pela presença das bandas. Então, você tem a velha Lira dos Campos, a Aurora Ponta Grossense, que são bandas, assim, muito reconhecidas pela população, admiradas. Elas disputam entre si e hegemonia. Então, você tem uma disputa. Inclusive, isso vai até se refletir no campo político. Então, a cidade tem essa efervescência cultural do início do século XX. Mas, a década de 50, por exemplo, que nós estávamos tratando, ela é muito rica também em termos de desenvolvimento cultural. Então, nos anos 50, você tem a criação da banda escola Lira dos Campos, que forma músicos anualmente. Ela tem, assim, um perfil quase que de um conservatório mais popular. Hoje, ela funciona dentro do próprio conservatório de música. E ela é criada com o intuito de possibilitar aos jovens a formação musical. Então, ela vai formar, a partir dos oito anos de idade, o músico. E muitos desses músicos saem profissionalizados. Então, hoje, você tem maestros pelo Brasil que passaram por aqui. É muito bacana isso. As Forças Armadas, até a década de 90, ou início dos anos 2000, contabilizavam mais de 700 músicos, oriundos da Lira. Professor, e em relação à literatura? O senhor falou que teve também um desenvolvimento muito grande na literatura. Sim, sem dúvida. Aí, nós temos, como eu te falava, a área musical importante. Aí vem a Orquestra Sinfônica, em 1954. A Orquestra Sinfônica. E, na literatura, nós temos um expoente muito grande, que é o professor Faris. Faris Micael. Faris Micael. Imagine um homem que falava 33 idiomas. Fantástico. E aí, ele cria o Centro Cultural Euclides da Cunha. Que era um polo, um centro onde havia um grande número de intelectuais. E ele se correspondia com o mundo todo. Então, você tem, no jornal Tapejara, que ele cria no Centro Cultural, textos que vêm de outros países para cá e tal. Então, há um intercâmbio cultural muito grande da cidade, partindo da cidade, capitaneado pela figura do professor Faris, e que projeta a cidade nacional e internacionalmente, no campo intelectual. O professor Faris foi responsável também pela criação do Museu Campo Gerais, na área da cultura, que hoje pertence à universidade. Ele também é um dos fundadores da OITG. A Universidade Estadual de Ponta Grossa. Então, a figura de Faris Micaela e a frente do Centro Cultural, ela é muito significativa para o desenvolvimento intelectual da cidade. Junto a ele, se junta... Aliás, junto a ele, se junta é ótimo, né? Mas, enfim... Se soma a ele, alguns anos depois, o professor Bruno Enei e sua esposa. Sim, sim. Estes personagens, todos esses personagens, Faris, Bruno Enei, Bruno Enei, entre outros tantos intelectuais de Ponta Grossa, que a gente não consegue citar o nome de todos, vão trazer um desenvolvimento extraordinário. Aliás, tem mulheres aqui, como a... Já lá no início do século XX, a poetisa, a grande poetisa... Julia Vanderlei. A professora Julia Vanderlei, mas a Anitta Filipovski. Anitta Filipovski. Anitta Filipovski, Julia Vanderlei. Você tem aqui personalidades importantes, como a fundadora do Centro Cultural Faris Micaela, que é a professora Leonilda Justus. Perfeito. Leonilda Egenberg Justus. Então, você tem a presença de diversos intelectuais, tanto homens quanto mulheres, e que contribui de uma forma muito decisiva na construção da cultura, de uma cultura, assim, de peso para a cidade. Então, a gente pode dizer, professor, que se hoje Ponta Grossa, para resumir, porque a história do século XX de Ponta Grossa é muito rica, só em 20 minutos é impossível falar tudo. Mas, para que a gente possa finalizar o bloco de uma maneira concisa, a gente pode dizer que, hoje, todo esse parque industrial que nós temos, é fruto, sim, daquele primeiro movimento de Ciro Martins e de seus apoiadores, no começo dos anos 70, final dos anos 60. Sem dúvida. E podemos dizer, também, que no campo cultural, por exemplo, se hoje nós somos um grande polo universitário, devemos a esses personagens que o senhor menciona. Exato. Faris Micael, nós temos que sempre referenciar, a professora, a poetisa Leonilda Justus. Veja, a dona Leonilda, além do centro cultural Faris Micael, depois que o professor Faris falece, ela cria o centro cultural, ela também cria a Academia de Letras dos Campos Gerais. Importante. Então, essa dinâmica cultural está muito presente na cidade. E a cidade, tanto na literatura quanto na música, ela mantém um alto nível, um alto padrão, até os dias de hoje. Nós conversamos com o Fábio Rosman Maia, professor de História, também militar aposentado. Professor, obrigado pela sua presença, hoje, aqui, no programa Lente Aberta. Eu é que agradeço, Ney. Então, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Música 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 Música